Arthur muda a indicação para o paredão e surpreende a todos. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixa seu like e seu joinha. Mas antes de tudo, uma informação é que o perfil de Juliette no Twitter foi tirado do ar pela segunda vez. O motivo é por violar as regras do Twitter, diz a mensagem quando clica no perfil. Não se sabe ao certo o que causou a suspensão de Juliette, que tinha mais de 1 milhão e 400 mil seguidores. Sendo que da primeira vez foi por conta de vídeos carregados do BBB21 e não podia conter vídeos de conteúdo de direito autoral. Como todos sabem, Arthur venceu a prova do líder e aí afirmou que vai indicar Juliette para o paredão. Arthur comentou que se Camila ganhar a prova do anjo, ela pode dar a imunidade para Juliette, já que as duas estão próximas da outra. Ele disse que deve indicar João para o paredão, já que o mesmo votou nele na semana passada. Rodolfo tenta convencer Arthur a mudar sua indicação e mandar Gilberto para o paredão. Ele disse assim, o Brasil deve estar com o ranço dele, depois dele ter me indicado ao paredão e eu não sair. Arthur disse que vai indicar Juliette, que já votou nele por 3 vezes em seguida e disse assim, Velho, o VIP a gente pega quem a gente gosta, a Juliette sabe que eu vou votar nela. Ela sabe que se ela não pegar o anjo, ela vai para o paredão. Na sequência, Rodolfo aconselhou ele a mandar Vitube para o paredão. Dizendo assim, quer saber de um negócio? Não acho que a Vi sai para a Juliette, vai na Vi. Arthur disse que a segunda opção dele é João Luiz, que votou nele várias vezes. Dando a entender que a primeira opção dele é Juliette, caso ela ganhe o anjo, a segunda opção dele é o João Luiz. Então caso o Juliette ganhe a imunidade, João Luiz vai para o paredão. E você, o que você pensa a respeito do assunto?